A fé está presente em toda a Bíblia Sagrada, meu amado irmão Fé é a natureza de Deus A verdade, a fé é tão importante que o próprio Deus a usou Antes que existisse alguma criação, só existia Deus Antes que existisse alguma criação, só existia Deus Deus no Pai, Deus no Filho, Deus no Espírito Santo Por toda a eternidade passada Então, Deus tem uma natureza de fé Deus, quando Ele vai operar, Ele manifesta a sua natureza, Ele manifesta a sua fé Porque a Bíblia diz no livro de Hebreus Que as coisas criadas foram criadas do invisível E pela palavra de Deus Deus chamou a existência as coisas que não são Como se já fossem Então, o próprio Deus também usa a fé para criar E a fé É quando Deus chama algo que não existe A existência Mas Ele já concebeu aquilo dentro da sua mente Oh, louvado seja o nome de Jesus A razão pela qual você não recebe o seu milagre A sua resposta da oração É porque te falta fé Nós temos muitas coisas para culpar Culpamos esse, culpamos assado, cozido Não tivemos ajuda, não tivemos pai Não tivemos circunstância Se fosse isso, se fosse assado, se fosse cozido Culpamos a pessoa que ora por nós Culpamos a igreja que estamos a frequentar Culpamos o pastor, culpamos tudo Todos Mas, Jesus disse assim Que sem fé é impossível agradar a Deus É necessário que você se aproxime de Deus Você que se aproxima de Deus Creia que Ele existe Que é galardoador Recompensador dos que o buscam Então, é necessário você ter fé Fé É um mar de conhecimento muito profundo A fé Eu podia te pregar por seis meses só de fé Eu falava mesmo de segredos da fé Seis meses Muito profundo E tenho muitas mensagens que eu falo sobre fé E uma das mensagens que eu falo é Super segredos da fé Está registrado no Youtube Que eu gostaria que você possa assistir Super segredos da fé Não tenho tempo aqui para te falar sobre tudo Então assista as que já estão gravadas Amém? Mas para você entender que se você não entrar na fé Com plenitude Você não vai receber Não importa Jesus não está Tão atento Nas tuas palavras Ou na forma como você Transmite a sua palavra A sua oração Porque tem pessoas que quando vão orar A oração dele A voz muda Ele fala normal Mas quando vai orar Senhor Jesus O milagre vai acontecer Está vendo? Parece que ele pensa que por a voz mudar Deus vai responder Tem pessoas também que acham Porque empenharam as palavras todas corretas Tudo bem certinho Sem nenhum erro Deus vai lhes responder Deus não está tão interessado Tão atento Nas tuas palavras Como na tua fé Orar Não é repetir palavras Repita isso comigo Diga orar Não é repetir palavras É dar voz É dar voz A nossa fé Orar não é repetir palavras É dar voz A nossa fé Há pessoas Que estão a repetir palavras Corretas Perfeitas Teologicamente Saudáveis Mas Deus não responde A oração dele Por quê? Porque ele pode ter tudo direitinho Mas não tem fé no coração Para Deus responder As tuas orações Precisa ter fé Para ter fé Precisa Ouvir Deus Diga glória a Deus Glória a Deus Fala para o seu irmão A partir de hoje Quando você vai orar Pedir alguma coisa a Deus Que não seja uma tentativa Mas que seja uma convicção Uma certeza De que você já está a ver o invisível Que o milagre já aconteceu As pessoas oram As pessoas pedem a Deus Falam com Deus Mas não ouvem O que Deus tem a dizer Acerca do seu pedido E essa é a nossa maior fraqueza Deus nos ouve Nós não ouvimos Deus Olha para o seu irmão Diga assim Uma das razões Pela qual as tuas orações Não são atendidas É porque Deus te ouve Mas você não lhe ouve A Bíblia diz no livro De 1ª de João Se nós pedimos qualquer coisa Segundo a sua vontade Ele nos concede Essa é a convicção É a certeza que nós temos Então é necessário Você ter revelação Porque às vezes Você está a pedir Algo a Deus E o Senhor Não quer te dar isso O Senhor quer te dar outra coisa Por exemplo Você está a pedir o João E o João não é a pessoa Que Deus tem para ti Mas você está a insistir Em pedir o João Teimoso em pedir o João Passa um ano João Passa dois anos João Passa três anos João Passa cinco anos João Dez anos João Cabelo já está branco João Teimoso Outras são teimosas Porque elas estão a pedir a Deus As coisas consoante O seu desejo E não o segundo desejo de Deus O que elas fazem? Senhor Eu só quero um marido Que seja pula Olhos azuis Que não tenha careca Seja musculoso Um metro e noventa e sete Coitadinha Passa um ano Passa dois anos Passa três anos Está a passar para a titia já Sabe o que eu quero dizer com isso? Não insista Naquilo que Deus não te revelou Vou repetir Não insista Naquilo que Deus não te revelou Há pessoas Pastor O que elas dizem assim Deus já me revelou Pastor Te revelou como? Eu sonhei Sonhaste Minha filha Você tem que saber Que a maioria dos sonhos Que você tem São resultados Dos teus desejos Está entendendo? Tudo o que você deseja Tudo o que você pensa Tudo o que você fala Vai se refletir Nos teus sonhos Tem pessoas aqui Que estão a sonhar Que a mãe dela é bruxa Porque elas pensam Que a mãe é bruxa É verdade Pessoas aqui Que estão a acusar A mãe de bruxa Bruxa, bruxa Por quê? Porque ela Um dia a mãe lhe repreendeu Alguma coisa Ficou com ressentimento Ofensa E a mãe lhe impediu Não lhe deu o dinheiro Que cria Não lhe deu aquilo Que ela Essa mãe é bruxa mesmo Bruxa Só pode ser bruxa Só pode ser bruxa No dia seguinte Na semana Está sonhando A mãe veio lhe embruxar Agora começa a dizer Que não A mãe é bruxa Isso não é revelação Isso é exposição Da tua carnalidade Vou repetir Exposição Da tua carnalidade Refletida nos teus sonhos Não insista Em algo que Deus Não te revelou Um ano Dois anos Três anos Quatro anos Cinco anos Dez anos Você está à espera Porque não Tem que ser olhos azuis Tem que ser Tem que ser Pula Branco Você mesmo É africano Apesar que eu Casei com uma pula Não faz mal Está entendendo Não quer dizer Que Deus Não pode te dar um pula Não insiste Em algo Que Deus Não te revelou E a razão A prova De que Deus Não te revelou É porque não existe Nenhuma evidência Daquilo que você Está a falar Deus quando fala Confirma Está a entender Não fica na ilusão De que Deus te falou E não tem nenhuma Confirmação Não existe nada Porque tem pessoa Que diz assim Não Deus me revelou Que eu vou casar Com o João O João O João O João O João O João já casou O João já tem Três filhos E ele ainda está dizendo Não foi Deus Que me revelou É o João É o João É o João Isso não é revelação De Deus Isso é exposição Da tua carnalidade Do teu desejo Está a entender Depois quando o João Começa a ter problema Com a mulher dele Ela diz Glória a Deus Aleluia Vai se cumprir A profecia Está a desejar Mesmo para destruir O casamento do João Porque ela acha Que tem profecia A Bíblia diz assim Olha o pecado Olha o pecado A Bíblia diz assim Não cobiçarás Quem? A mulher Do teu próximo Ou o homem Do teu próximo Da tua próxima Ok Não cobiçarás Significa que Se ele está casado Ela está casada Minha filha Tira o cavalinho Da chuva Porque Para você ficar com ele Só se você virar diabo Para destruir Para matar Para roubar E destruir Então Deus não está a ouvir As tuas orações Porque você está a pedir Sem A revelação Não é Deus não te orientou Naquilo que você está a fazer Não importa Qual é o tamanho Da tua fé Se não é vontade de Deus Deus não faz Não importa O tamanho Da tua convicção Se não é de Deus Deus não está Aí Não está no negócio Portanto Seja humilde Diante de Deus Para Deus te dar revelação Você tem que ir No ponto morto Existe ponto morto Sabe o que é ponto morto O carro tem mudanças Quando você põe mudança Ele vai para frente Quando você põe a retaguarda Ele vai para trás Existe um ponto Que não vai nem para frente Nem para trás Não é assim Nos modernos está EN Há pessoas que vão orar a Deus Já vão com uma mudança Já vão com uma mudança para frente É esse que eu quero É assado que eu quero É cozido que eu quero Você ainda não está A perguntar a Deus O que é que tu queres Senhor Será que é esse Que o Senhor quer Será que é esse Que o Senhor tem para mim Será que é isso mesmo O problema Que quando você vai Orar a Deus No ponto De uma mudança Ou de retaguarda Você já vai com uma Decisão Antes de Deus te responder Sabe quem vai te revelar É a tua decisão Nem é o diabo É você próprio Nem é o diabo Você próprio vai se revelar Ela veio Já está apaixonada por ele Já está apaixonada Príncipe encantado É ele mesmo Glória a Deus Olha só Bonito Tem dinheiro Tem carro Tem isso É mesmo esse Tem apaixonada Vai Dobre o joelho Senhor Deus Confirma Senhor Me dá É ele mesmo Senhor Ela depois começa Aleluia Aleluia Salta Começa a falar É tomada E começa a xinglar Não está no espírito Está a xinglar Assim diz o Senhor É ele mesmo Está a se profetizar A ela própria Mas o que ela está a profetizar A inspiração É o próprio desejo dela Não é Deus Que está a falar Não é Deus que está a falar Não é Deus que está a falar Com o homem que está casado Porque a palavra de Deus É ou não É ou não Porque tem mulheres Que elas Homens também Não é só mulher Para conquistar o homem Elas fazem tudo e mais alguma coisa Tudo e mais alguma coisa Podem virar também A princesa encantada Não faz mal Podem virar A encarnação da bondade Mas quando Mas quando lhe leva Para casa Tira a maquiagem Tira a peruca Põe as luvas De boxe E diz assim Eu também sou homem Então tem que meditar Na palavra de Deus Para você saber O que Deus orienta Cerca do casamento Se você quer casamento Tem que meditar Na palavra de Deus Para você poder orar A palavra de Deus Não vais orar mais Os teus desejos carnais Coisa do diabo Quando você está a orar Os teus desejos Fora da palavra de Deus Quem vai te aparecer É o diabo E vai aparecer como um anjo Existem muitas religiões Que dizem que viram anjo Mas que saíram da Bíblia Saíram da palavra de Deus Quem que lhes apareceu Porque a Bíblia diz assim No livro de Segundo os Coríntios Capítulo Acredito é o capítulo 11 Segundo ou primeira de Coríntios Por aí Acho que é primeira de Coríntios Capítulo 11 Fala assim Não é de admirar Que Os seus ministros Se transformam Em ministro de justiça Porque até o próprio diabo Também se transfigura Em anjo de luz Aparece como anjo de luz Quer dizer que Se você quiser ver um anjo De luz Fora da palavra de Deus Vai te aparecer Esse anjo Quando te aparecer E te falar assim Olha Eu sou anjo de Deus Olha a minha luz Olha as minhas asas Estou aqui Para te dar orientação Mas agora Abre bem o teu ouvido Qual é a orientação Que ele está a te dar A orientação que ele está a te dar É para você destruir um casamento Não é anjo de Deus É o diabo Se transfigurou Ah profeta Você pensa que é só você Que vê visão Você pensa que é só você Que é profeta Olha o orgulho Que trabalha com o diabo Quer colocar a visão dela Acima da palavra de Deus Tudo que está Fora da palavra de Deus É trevas Não aceita Diga eu não aceito A palavra de Deus Está acima de tudo Diga a palavra de Deus Está acima de tudo Amém Então respeita Medita na palavra de Deus Para você orar a palavra de Deus Quando eu estou a orar Pela saúde Eu não oro Os meus desejos Eu oro a palavra de Deus A palavra de Deus Diz assim Pelas suas pisaduras Eu fui sarado Então eu digo Pelas suas pisaduras Eu fui sarado A palavra de Deus Diz assim Enviou as suas palavras E os sarou Então eu digo O Senhor enviou a sua palavra E me curou A palavra de Deus Diz assim Que Ele levou sobre si As minhas dores E as minhas enfermidades Então eu estou a orar A palavra de Deus Não estou a orar Os meus desejos Entendeu? Quando eu estou a orar Pela parte financeira Eu não estou a orar Só pelo meu desejo Eu vou na palavra de Deus E eu vejo O que ela ensina Sobre isso Ela me ensina Que o meu Deus Segundo a sua riqueza De suprir todas as minhas necessidades Em glória Então eu estou a orar A palavra de Deus Eu estou a dizer assim Deus vai suprir as minhas necessidades Em glória Diga ao seu irmão Olha a palavra Vai ter resultado A Bíblia fala no livro de Mateus capítulo 6 Versículo 9 Em diante A famosa oração Que você conhece Do Pai Nosso Pai Nosso Que estás Nos céus Santificado Seja Venha a nós Seja feita Agora Tem uma parte Nessa oração Que diz assim Perdoa as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido Só que Nós não aprendemos A oração completa Porque o versículo Não terminou aí Versículo 14 Versículo 13 Abra aí Mateus 6 9 Quando vocês orarem Orem assim Versículo 14 Que eu gostava de dizer Porque se não Perdoardes aos homens As suas ofensas Também vosso Pai Celestial Vos não Perdoará Se você Perdoar O Pai Vai te perdoar Se porém Não perdoar Tampouco O teu Pai Celestial Também Te perdoará Você está a entender? Deus não ouve Pessoas Que guardam Mágoa Vou repetir Deus não ouve Pessoas Que guardam Ofensas No coração Ai profeta Ela me fez mal Ele me fez mal Ela me traiu Ele me traiu Ele me fez isso Me fez assado Me fez cozido Você tem todas as razões Para ficar ofendido Mas ainda assim A Bíblia diz Perdoa Porque senão Deus não vai te perdoar Você não perdoa Eu não perdoo Porque a pessoa merece Na verdade Eu também não amo As pessoas Eu amo Deus O amor de Deus Em mim Flui para as pessoas Me faz amar as pessoas Porque as pessoas Vão te decepcionar Vão te trair Vão te apunhalar Pelas costas Você mesmo servindo a Deus As pessoas vão te trair Você vai dar tudo Mas elas vão ser A maior decepção Da sua vida Portanto Não é as pessoas Que nós amamos É Deus E Deus O amor de Deus Nos faz amar as pessoas Alguém está entendendo? Então Eu não perdoo Porque a pessoa merece Eu perdoo Porque a minha comunhão Com Deus merece Deus não pode te ouvir Enquanto você não perdoar Enquanto você guarda Ofensa no teu coração Não vai te ouvir Você Se quer ouvir Com mais Intensidade Sobre como vencer A ofensa Como se livrar Da ofensa Das mágoas Assista Eu aconselho Vai no Youtube Assista As nossas mensagens Estão lá Que eu falo Por causa Por causa dos meus inimigos Está amarrado Ei Eu vou perdoar Porque eu quero ser livre Eu vou perdoar Porque eu quero ser ouvido Por Deus Ele Ela Não merece Que você seja preso Por causa daquilo Que ela te fez Diga Eu não serei preso Não serei preso Não serei Amém ou não? Quem vai perdoar? Libera perdão Libera perdão Faça isso Eu vou dizer Que há mesmo Pessoas Que é difícil Lhes perdoar Há casos mesmo Imagina um pai Que violou A sua filha A vida toda Foi abusada Sexualmente Pelo seu pai Proprio pai É fácil Perdoar Imagina alguém Que matou Seu filho E você Encontra Faça a face É fácil Perdoar Alguém assim Existem coisas Difícil É mesmo difícil Não estou a dizer Que é fácil Mas o problema É que você Quer ser livre Não é porque A pessoa mereça Entrega nas mãos De Deus Deus sabe fazer justiça A Bíblia diz Que a nossa ira Não opera a justiça De Deus Mas a ira De Deus opera Então deixa Nas mãos de Deus Perdoa E como é que Te ajuda a perdoar Orando a favor Da pessoa Que te ofendeu Quando você Não consegue orar A favor da pessoa Teste de perdão Olha para você Não diga assim Teste se você Perdoou de verdade Passa o teste Ora a favor Daquele que te Ofendeu Não é orar Para morrer Tem algumas pessoas Fazer umas orações Estranhas Senhor Mata ele Mata ela Senhor Tentou me matar Mata Eu chamo esses De feitecer Os gospel Feitecer os evangelhos Sei que isso existe Mas pronto Então Perdoa Porque você Quer ser livre Jesus foi Bem claro Em Mateus Capítulo 17 Versículo 21 Dizendo assim Que essa casta De demônio Não se espela Não se é com jejum Em oração Há coisas Que Deus Não te respondeu Não atendeu Porque você Não aplicou jejum Vou te provar Veja só Daniel O livro de Daniel Leia o livro De Daniel todo A Bíblia diz assim Que Daniel dobrou Seu joelho Começou a fazer Uma petição a Deus Estava a pedir Pela intervenção De Deus Primeiro dia Deus não respondeu Terceiro dia Nada Quarto Segunda semana Nada Mas ele insistiu Em jejuar 21 dias A Bíblia diz O anjo chegou No vigésimo Primeiro dia O anjo chegou Depois de 21 dias E se apresentou E disse assim Daniel Desde o primeiro dia Que você orou Deus já respondeu O problema É que eu encontrei Oposição No reino espiritual